O tempo é agora. Então, Roberto, muito obrigado pela disponibilidade em estares aqui connosco e vamos conversar sobre esta nova missão. Como foi receber esta notícia ou este convite para Bispo Auxiliar do Porto? O primeiro confronto numa situação dessas, mas saudando naturalmente, em primeiro lugar a todos tão bem, é obviamente coçar um bocado a cabeça. O cabelo já não é muito, porque é sempre inesperado, mesmo quando às vezes na brincadeira as pessoas falam disto ou daquilo, obviamente que quando se é confrontado com a situação, não é dado-me leve que se olha para uma circunstância dessas, isto com muita franqueza e muita sinceridade, numa vida organizada, harmonizada e feliz. No caminhar da vida presente que eu tenho, olhar para uma situação dessa é sempre desinstalar em muitas dimensões da vida, como facilmente se percebe. E por isso, naquilo que há algum tempo dado do discernimento, essas coisas ali, olhadas e pesadas, nunca me esqueço uma conversa com o Bispo, na altura, já há muitos anos, que tinha, não vou dar grande referência, espero eu, para não identificar, mas que esteve por cá e depois chegou o caminho por outros lados. Naturalmente, estava aí, ele acaba de ser ordenado e cai em Braga, e ele referia um bocadinho a contingência da nova circunstância da vida, porque são as amizades, são as proximidades, são as relações que passam na geografia, claramente, a ser alterado. Não é que a gente esqueça o tempo e o mundo que teve até então, mas passa claramente a balizar de outro modo, e ele referia a circunstância dessa condicionante, assim, daí o sim e a dificuldade que agora a gente vê que o é. E ele dizia, mas naquele tempo falava com um colega meu, dele sacerdote, com quem costumava conversar, algumas circunstâncias mais importantes da vida, e o amigo dele disse, Olha pá, isso é a continuação do sim sacerdotal que deste, disponibilizado para servir a igreja, e portanto, e aquelas palavras caíram um bocadinho, então é assim, e siga para a frente, e Deus há de ajudar, e isso fará o melhor que a gente também puder. E o primeiro embate é esse, é o ser confrontado com o convite, na interpelação, digamos assim, e é onde a gente o não também o tem na mão, sabemos disso, ninguém esconde nada, não é? Mas olhando e pesando e ponderando aquilo que tem sido uma disponibilidade em igreja, que para todos os efeitos acho que a vida mais ou menos atesta, não digo tudo bem não, mas no serviço sim, tem procurado ter tão bem essa predisposição, então vamos lá, e lá faremos o melhor, e o espírito, não sei se chamou, mas há de guiar. Como é que se faz a gestão do tempo entre essa conversa e depois o anúncio, porque há ali uns dias, como é que fizeste a gestão desse tempo, o não poder ou não ter condições para o comunicar, mas, enfim, como é que se faz a gestão disso? Só por curiosidade também para quem nos acompanha. Sim, trata-se, sem revelar segredos pontifícios, trata-se uma semana e meia, duas semanas, que ocorrem de uma circunstância e a outra, e acaba-se um tempo muito solitário. É verdade, não se fala na família, não falei a ninguém, é verdade, também o posso dizer, que a compartilhei eu aqui com o arcebispo, na proximidade que eu é, e recendo que está aqui também connosco, e foi basicamente aí que me situei, enquanto a partilha com alguém, para aquilo que era esta circunstância, desta vivência que estava para, ou estaria, ou estava e esteve, para ser colocada para mim. E, diante disso, é depois no silêncio a gente tentar interiormente situar, em que eu sou muito na vida, também é verdade, não estou a dizer que é bem ou mal, mas é verdade. A gente depois dar um sim, não pode olhar mais para trás, em qualquer opção, de outras missões que tive na vida, depois olhar-se para a frente e vai-se, de coração aberto, procurar fazer o melhor daquilo que vai encontrar, aquilo que irá aparecer. Foi um tempo disso, depois dessa primeira turbulência interior, porque também acontece, também aconteceu. Depois a serenidade, olha, se é, então que seja anunciado, e que se fica a saber e a gente com serenidade há de tratar a situação. Imagino que é nesse tempo que se começa a preparar algumas coisas básicas que são necessárias, uma delas é a escolha de um lema e de um brasão, digamos assim. Como é que foi feita do lema? Já sabemos do brasão, não sei ainda se já temos alguma coisa que possas partilhar connosco, mas do lema, como é que o escolheste? Como é que chegaste lá? Sim, eu até tive um colega que depois, no dia saindo, e eu coloquei logo o lema à frase, já tinha isso preparado. Ah, não, está, tal, semana e meia, duas semanas, dá para a gente olhar. Porque nessa conversa que tive aqui, na amizade com o nosso arcebispo, essa questão do lema, obviamente, assim, agora pensa, ou tens de pensar, ou tens de pensar, só se não quiseres, mas é que costuma ver, e deixo aqui um bocadinho o eco, não tenho problema, e é verdade, quando foi o santinho da primeira missa, a missa nova, da ordenação, digamos assim, aquilo que foi a frase na altura que escolhi, e que está no santinho, fiz-me tudo para todos, a fim de salvar alguns. Que é uma frase, penso, que é muito interessante e profunda, claro que a situámos em relação a Cristo, que é que se faz tudo para todos, para salvar alguns, ou nos salvar a todos, assim nós desejámos. E confesso que peguei nessa frase, e até compartilhando e gostando, achei que era ousadia há mais. Porque ninguém se faz tudo para todos, só mesmo ele. E aí é que fui depois, na busca de uma outra frase, lembra-me aqui há uns anos, na paróquia de São Lázaro, na festa da esperança, ter utilizado a citação do profeta Jeremias, que depois cruzava também com Isaías, e aparece que cruza várias referências na Bíblia, mesmo os salmos, em torno desta questão do barro moldado, que Deus não abandona o barro, o oleiro, que pega nele e volta a trabalhar, e que o barro sem as mãos do oleiro não é nada, é barro que está ali, não ganha forma. Com as mãos que trabalhem, o oleiro, aquele barro pode dar coisas muito belas e boas, e nós não é que o barro seja grande coisa, certamente, mas as mãos o cederão, e esta entrega para que essas mãos dele, que nunca nos abandonam, e a gente se vá deixando nas fragilidades, ir moldando por ele, considerei que era algo que respirava cá por dentro, por um lado a fragilidade da condição existencial, porque o é, e a confiança nele também tem que ser total, senão isto não faz sentido a vida que a gente faz, não pode ser só bem prega, e não se sente, já não vou dizer faz, mas estão bem sendo por dentro, e esta confiança em Deus, a gente a respira desde criança, e o seminário nos faz alavancar, e acho que a nossa vida pastoral, no cruzar com tantas situações da existência humana, percebemos que cada vez somos mais barro, e mais necessitados dessas mãos, e foi olhado, e alavancando nisso, nesses dias, e esses dias deu para isso, até para a tradução bíblica, que é outra questão, às vezes delicada, ir à vulgada, pegar no plural, no singular, e aí sim, depois perguntei a quem é ligado ao assunto, para que ajudasse a que a frase fosse colocada correta, apesar de eu ter colocado logo no plural, efetivamente a expressão traduzida é no singular, barro nas tuas mãos, nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, e é essa a expressão, foi esse o caminho, o percurso, o sentir dessa frase, sentindo que nem alma, nem alma no ser, está cá algo traduzindo o que é sentido. E do Brasão, já tem algumas ideias? Algumas ideias já surgiram? Sim, tem o Abelino Leite, que é conhecido, está a trabalhar isso, dentro da criatividade que lhe é reconhecida. Que tópicos é que lhe partilhaste com ele, se puderes revelar connosco? Sim, portanto, eu considero que a cruz é o centro, não é cruz pela cruz do peito, é a cruz, Cristo, a cruz, nós olhamos São Paulo e percebemos como aí está o centro, e a partir daí, sendo trabalhado, aquilo que é esta simbólica, por um lado, da mão, da mão por excelência, olhando a mão dele e nós, esse barro, procura aí que estará, e ele acolheu, o ícone mariano, enquadrar na harmonia daquilo que é essa situar da cruz da mão e de Nossa Senhora, porque considero, consideramos e situaremos, temos a devoção pessoal e a devoção vivida em igreja, nós todos, o ícone que é a Maria, esse barro que se deixou moldar na perfeição pelas mãos de Deus, e por isso ela sendo a quem tão bem invocámos proteção e amparo, que seja modelo e exemplo, não somos como ela, mas que para ali nos possamos direcionar. Vamos conversar um pouco sobre a vida que aconteceu nestes anos todos e 25 no presbitério desta nossa Arquidiocese de Braga. Começámos aí os 25 deste ano. O que levas contigo assim mais forte no teu coração? A vida nossa, quando começa, sacerdotal, a gente, por vocação, a gente olha para aquilo como uma meta, uma meta não por um troféu que se quer adquirir, não, mas uma opção de vida que a gente está desejando. Que começou lá em 1984, com a entrada oficialmente, no dia 8 de outubro. E nunca me esqueço desse meu início, em criança, na escola primária, dizia que queria ir para o ciclo, queria ser padre, queria ser padre, portanto, no terceiro e no quarto ano, quando chegou aquela altura de ir para o ciclo, como é, o professor para mim, como é, afinal, então vai falar com o parco, com a senhora Amado, é muito bem. Mas aquele primeiro trimestre custou-me muito. Lembro-me, nunca me esqueço disso, nunca me esqueço, é fácil uma criança não se esquecer disso, por saudades, não sei o que, da casa, andava sempre com a lágrima no olho e por aí fora. E quando chegou o Natal e fui para casa, e pronto, eu tinha dois padres na minha terra lá, que era o padre António e o padre Moreira, que é que é sabido, é conhecido muitos, obviamente, que já pertenham, o senhor está lá junto. E eu disse para mim mesmo, se quando vier depois do Natal, eu continuava assim, vou-me embora, porque eu não estou para isto, isto é, a vida que a gente diz que quer... Estavas a sentir muita saudade. Sim, mas quando vim do Natal foi totalmente diferente, é verdade, ali uma transformação, eu ao ir ia com esse pensamento em mim, e quando vim, de facto, tinha, de facto, dado a volta por dentro, interiormente, quanto a essa questão. E por isso, no seminário estava bem, fiz o percurso do seminário, situando-me de bem e de harmonia com a casa, com as coisas boas e outras mais difíceis, mas com a harmonia, o percurso assim se fez. Quando a gente é ordenado em 98, e vamos para as paróquias, a gente é lançado a outro mundo, que a gente conhece o que é uma paróquia B da paróquia, mas não conhecemos aquilo que é, efetivamente, a nossa missão. Tenho de confusar que eu comecei com quatro paróquias, no norte do Arcipoestado do Conselho de Vila Verde, Datens, Varros, Penascais e Vilarinho, que eram quatro, hoje há seis, cinco e seis, na altura era quatro ali o número máximo que se tinha para paróquias não muito grandes, é verdade. E eu tenho de confusar que eu sou um bocado hiperativo, e isso que às vezes é uma virtude, às vezes também pode ser um defeito. Eu lembro-me na altura de ter conversado, e até compartilhar até com o arcebista então a D. Jorge, que aquilo que era durante a semana, ao fim de semana era bem preenchido, durante a semana havia muitas horas, manhãs e tardes, em que não havia nada, a palavra é um bocado esta, não havia nada, havia, mas não havia assim trabalho. Uma realidade rural. Isso, totalmente, à noite podia haver outra reunião, e eu tentei inventar reuniões, até com jovens e tudo, e pronto, fez-se algumas coisas. Mas aquilo dava-me alguns momentos um bocadinho de, epá, eu preciso de qualquer coisa. Até foi daí que depois, na conversa, fui convidado para dar aulas de moral, e o arcebispo pediu para que não fosse dar aulas, e que fosse antes estudar, e deu algumas possibilidades. Acabei por tirar depois aqui, se aligia na Universidade do Minho, porque não havia ninguém, cada nosso presbitério que tivesse, e eu achei por bem, e gostei de ter feito também essa formação. Depois, passado uns anos, venho para Vila Verde mesmo, passado três anos, pouco tempo depois, vim para Vila Verde e Loureira, que já era no centro, e assim o trabalho já durante a semana, já era diferente, porque já era um meio mais urbano, e com outro trabalho, e a ocupação já era outra, e foi aí que acabei ainda aquilo que estava na altura a fazer. E depois, porque já vai há 17 anos, já vai há 17 anos, vim aqui para São José, São Lázaro, quando o Cónimo Fernando foi para o Cónimo da Diocese, precisamente, já foi muito lá atrás, que eu tinha 33 anos, não estou em erro, tenho 2,93 anos, nem fiz as contas, e o mundo de São Lázaro era grande, quer como paróquia, como dimensão, foi uma diferença enorme, que era o próprio centro social, que já tinha uma grande dimensão, já cresceu, já tem outra, mas tinha uma grande dimensão, e lembro-me de muitos comentários de pessoas que não eram de mal, ou de bem, que diziam, pá, tu vais conseguir fazer aquilo, vou para lá, como agora há um bocado disso, a gente entrega-se, vamos lá ver, vamos lá fazer o melhor que se puder, e os outros também ajudarão a gente, e uns com os outros iremos fazer algo, certamente de bem, não tudo bem, mas algo de bem. E graças a Deus, o caminho fez, percorreu-se, caminhou-se, entretanto, neste caminhar em São Lázaro, que eu dizia muitas vezes, ao longo destes sete anos, que sentia como a minha família, a minha casa, porque é ali, outros trabalhos fui agregando na diocese, como a pastoral social, em várias dimensões, tive também a paróquia de Lomar, durante uns anos, começa a vida, antes de ser económico, e depois ligado à economia, com toda a realidade, que ela interliga com isso. Mas nunca deixei de sentir a minha alma como parco, aliás, eu se agradeço aos meus arcebispois, ou alguma coisa, forem ter me deixado ser parco, porque eu sentia que, como sacerdote, era aquilo que mais me realizava, não abdicava de colaborar na igreja, e não abdiquei, e dei do meu corpo e do meu tempo, e essa vida, acho que isso reconhecerão, pelo menos isso há de ser, para muitos outros serviços, mas que pudessem, dentro do que fosse possível, para o que é mais pequeno ou maior, que alguma realidade pastoral pudesse ter. E sempre sentia a minha alma sacerdotal, a ser feita. Sei que agora é outra alteração, e outra mudança também, que a gente nem sabe, é um bocado desconhecido, mas logo veremos. Como vai ser agora o parco, esse desejo, enfim, alargado a uma diocese, e a um ministério, naturalmente diferente. Dessa história, que já partilhaste connosco, o que é que foi mais difícil? Foi o início? Foi a mudança para São Lázaro? O que é que sentiste, como mais difícil, nestes 25 anos de presbítero? Algumas realidades, obviamente, que colocaram desafios. Eu lembro-me de um, que na altura até, a quem me estava a convidar para o efeito, eu disse que era melhor não, mas depois, insistindo, acabei por aceitar, que foi ser assim presto, eu era pado há três anos, em Vila Verde. E esta questão de um pado com três anos, quanto antes outro clero, e de mais idade, e clero também sadio, e certo, muito melhor do que eu, achei que era uma coisa que eu não ia conseguir. confesso, aquele pensamento primeiro, tanto é que tentei o desviar para que pudesse convidar outro para o poder ser. Aquele momento tive receio. Depois as coisas correram, e cheguei a partilhar isso, correram de uma maneira que eu nunca pensava fosse correr, não é por fazer grandes feitos, não se trata disso, mas naquilo que é reuniões, a harmonia das reuniões, as coisas que se vão ali, em conjunto, alinhabando, agendando, e construindo, graças a Deus. Eu dizia muitas vezes, e volto a frisar, que alguns já partiram, alguns desses assortes já partiram, e eu não queria estar referindo-vos, porque podia o fazer, e é onde aquilo que foi essa, e esse possível, de um caminho sábio e harmonioso, ou andei em reuniões, antes de eu estar com o Marci Presto, lembra-me de alguma fricção, que é aquilo, lidar agora com fricções dentro dos próprios cléris, isto é uma coisa que eu não me cabe na minha cabeça, quer dizer, tenho dificuldade para isso. Não aconteceram, e isso deve-se às pessoas, aos outros, aos outros que, olhando para a situação, sentiram que também tinham a sua parte em colaborar, e isso ficou a experiência do receio, e depois de perceber como com a colaboração, afinal, se pode fazer aquilo que inicialmente não se olharia. Depois, as paróquias, sim, São Lázaro, não vou dizer que inicialmente, olhando aos focos todos que estavam, para este rapazinho que está a chegar, eu cheguei lá, e a fanfarra, ou a banda dos bombeiros do Vila Verde, que vieram, na amizade, na colaboração, porque, andei, graças a Deus, sinto boas memórias, e de coisas boas feitas, não vou dizer tudo bem, mas coisas boas, e ele era referido pelos próprios, e não hoje me dizem, quando chega a este rapazito, que eu venho para aqui agora, para São Lázaro, fazer o que é que ele vai conseguir fazer, opa, não sou eu, somos nós, em igreja, e na paróquia, e na comunidade, temos que perceber que somos uns com os outros, claro que o padre tem o seu lugar, obviamente, não vamos retirar a importância e a relevância que é de uma missão potenciada, positivamente ou não, para aquilo que é o lugar onde se encontra, mas aquilo que foi mais pesado, foi quando passei a ser a Iricórnia de Ossese, e eu pedi ao arcebista que me pudesse manter como par, que fosse em São Lázaro ou noutra, mas que me pudesse manter como par. Foi um dos pedidos que fizeste? Sim, foi. E ele acedeu, aceitou, claro que isso foi subcarga tão bem de trabalho, e para um homem que ia para um mundo, que enquanto o olhar da máquina da diocese económica, não tinha algumas coisas, a gente sabe, mas muito pouco, e depois com a agravante de quem eu ia suceder que estava já doente, era o Cónico Fernando, para aquilo que era passado de Ossese, uma coisa de situações que ia ajudar a se enquadrar, não estavam assim as situações colocadas num patamar para essa passagem, pelas circunstâncias físicas, biológicas, como acabo de o referir, e confesso que aquele, além do receio inicial, o primeiro tempo foi delicado, e compartilhei com quem tinha a responsabilidade de eu compartilhar, sim, não foi fácil, hoje a situação não é que esteja toda bem, mas acho que os dados estão pelo menos bastante objetivados, para aquilo até quem seja a passar tão bem da pasta desta dossiê, portanto sem receio daquilo que é o medo desconhecido, poder passar com objetividade, e eu ando depois o trabalho e o caminho nunca está terminado, nunca ninguém diga que é o Salvador, o Salvador só é ele, nem sou eu, nem o antes de mim, nem o depois de mim, o Salvador é o Senhor, mas acho que as coisas podem olhar com alguma serenidade e apagar daí, também com boas vontades, das várias entidades, que isso é absolutamente fundamental, falando desta máquina administrativa que é a Diocese, que é bastante pesada, é bastante pesada, é importante situar aí, nós quando falámos desta máquina económica que depois cruza aqui este mundo da comunicação, do Diário do Minto, temos a libraria, temos depois o Colégio Dom Diogo, temos a Sociedade dos Alteis de Bom Jesus, temos a Irmandade de São Bento, que cruza também aqui. Tudo isso passa pelas mãos do ecónomo? Articuladas e harmonizadas ali. Sim, não tem que ser o faz-tudo, não, não é o faz-tudo, mas tem que estar, temos o IA que cruza, temos tantas realidades que cruzam a economia da Diocese, que quanto melhor for o liado, entre aqueles que pastoralmente possam ser deficitários pela missão da pastoral, e aqueles que possam ter algum benefício da produção do valor da sua atividade, que possa ser harmoniosamente articulado, e esse é um desafio que há boas vontades para se fazer, mas há um caminho a crescer aí, há um caminho a crescer. Entra também, a determinada altura, não sei se por causa de São Lázaro se já vinha antes, também vais-me esclarecer sobre isso, a dimensão social e a pastoral social torna-se também uma referência importante nesta área. Nada foi querido nem desejado, não, e não vinha de Vila Verde, Vila Verde, de facto, tínhamos lá o patronato, depois terminou, já na altura só tinha a TL e eu como parco lá tinha tido essa lucidez de olhar para aquilo e perceber com os pares que estavam lá que a manter-se aquela atividade só aquilo não ia ter futuro, de duas uma, ou pensava-se em algo que pudesse se agregar e desenvolver-se como atividade ou se não ia terminar. E não se trabalhou e quando eu saí estava isso, digamos, em pensamento, a ser estruturado. Depois a opção foi a final de não avançar contra a atividade e aquela só por si acabou por não dar. Mas não foi aí, portanto, digamos, este vínculo que depois se enraiza na dimensão da pastoral aqui na Arquidiocese e noutros âmbitos cruzado com isto, com o nosso setor. Foi, de facto, em São Lázaro, estando que um dia o nosso amigo sacerdote empurrou para mim. Portanto, o irmão do Dom Pio, que é o padre Anselmo, que era quem estava com a pastoral social, ao Dom Jorge diz está ali o Roberto, está eu em São Lázaro, ele é que era bom para isto, ele é que era bom para isto. E na altura estava o Bernardino e a Eva, a Dra. Eva, Vera, desculpe, Vera, 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 ligado ao Amor de Estado de Minho, à sociologia também. Eu até tinha feito um trabalho, ali uma outra publicação e havia uma outra que também estava em curso, que me tinha feito sociologia, daí um bocadinho alguns contactos e assim fui empurrado, digamos, fui empurrado para a dimensão social, que inicialmente começa, digamos, numa dimensão mais curta, naquilo que era o seu âmbito, mas depois acabou por se alargar com relevância e o setor social, efetivamente, na nossa sociedade, mas olhemos a arquidiocese, tem um peso muito grande pelas IPSS, tem um peso pela dimensão caritativa, as corretivas sentidas, equipações secretivas, temos a Cáritas, temos outras entidades nesta dimensão do fazer o bem, mas as IPSS, os estudos manifestam que a nível nacional, na percentagem com a população, onde existe mais IPSS é que em Braga, no distrito de Braga, em proporção com a população existente. E isso leva-nos a perceber o desafio por aquilo que é, por um lado, a qualificação e a quantificação, mas mais a qualificação do serviço que é prestado às pessoas, obviamente, desde a infância aos adultos, idosos, passando por deficiência e tantas outras realidades, mas pelo desafio da sustentabilidade crescente, quando vem ter com a de sucesso, com quem está o vigário pastoral da ação social ou para o desenvolvimento integral, o que bem não é o que está a funcionar bem. Isto é, quando aparecem lá as situações, é porque está alguma situação difícil, algum problema, ou alguma situação até económica constrangedora. E foram situações dessas que efetivamente fui obrigado, isto é, fazia parte da missão, olhar para elas e com quem estava poder tentar perceber-se o caminho que pudesse ser alguma solução viável. E em algumas situações conseguiram-se resolver, outras continuam à busca também de se encontrar a melhor solução. Mas, portanto, o gatilho para empurrar para ali foi o padre Anselmo culpado, portanto, isso é o vídeo que fica a saber. e depois da parte civil acabei pela União Distrital também com o doutor Loma me ter empurrado para lá. Hoje olho para trás porque estou a desapor, como costuma dizer o povo, estou a desapor. Olho para trás e sinto que há mais coisas que poderiam ter sido feitas e melhores. Mas acho que também houve algum trabalho que foi feito com os pares, acho que se conseguiu ao longo destes sete anos, falando tão bem da União, realizar algum trabalho com alguma visibilidade agregada em torno do setor. Mas a dimensão da sustentabilidade ainda na última reunião da CNIJ, onde também termino as missões, a missão lá agora, estava agora como tesoureiro. Esse elemento foi claramente falado e sei que isto não está na regular aquilo que seja um condicionante para as negociações. Estava a iniciar agora, no terminado da semana passada, nova ronda de negocial para se conseguir melhorar aquilo que é a competição para o presente ano. E precisamente, lá aí a palavra da sustentabilidade das nossas IPSS que não se pode deixar cair. É patamar fundamental e central alcançar algo para que isto nos dê algum conforto porque senão nós como setor sentimos as dificuldades. E esse é um dos problemas graves neste momento no setor social e nas IPSS em particular. É a sustentabilidade das instituições. É. Eu penso que a nível daquilo que é legal e a qualificação do serviço, eu acho que cresceu-se muito nos últimos 10 anos. Muito. Muito. Eu estou neste... Pegando em São Láser, estava antes um bocadinho por um IPSS, pegando nestes 17 anos, a gente percebe que houve um caminho tremendo que foi feito. Umas instituições que acompanharam mais, outras menos, mas houve um imenso trabalho. E é importante ser reconhecido isto porque muitos dos seus dirigentes são voluntários com o trabalho que têm, dando de si e do seu, muitas vezes até, muito trabalho foi feito na qualificação, neste entender tão bem a lei, porque uma expressão que utilizava muitas vezes na direcção ali em São Láser era, cumpra-se a lei para que a lei nos defenda. E os diretores técnicos e os responsáveis técnicos sabem tudo isso. Isto era repetidamente. Um erro pode sempre haver, não vou dizer que não haja tão bem no erro, pode sempre haver. Mas uma coisa é a gente não conhecer ou propositadamente fazer o erro. Outra coisa é, intencionalmente, empenhados em conhecer a lei e fazer bem, acontecer o erro. E este trabalho, eu penso que é uma escola que as nossas IPSS fizeram ao longo destes anos, qualificando, formando. Ainda há trabalho a fazer, mesmo a nível de gestão, percebemos hoje esta questão do voluntariado e o cruzar com a dimensão mais profissionalizada. Não digo excluir, mas esta interligação que possa ainda ser complementada há esse trabalho a crescer. A sustentabilidade, como nós temos dois tipos de receitas, o grande erro que acontece, o que pode acontecer no nosso setor é nós ficarmos meramente como o privado. Porque se ficarmos meramente como o privado, nós vamos ter que excluir. E excluir aqueles para que em vocação nós surgimos. Nós surgimos para todos, mas em vocação para que ninguém ficasse para trás. Ora, acho que não podemos cair no erro de ficar meramente no privado. Não podemos, percebemos na lógica do privado, com todo o respeito na lógica do privado, mas percebemos o que eu quero dizer. Isto é, que não esteja meramente ali no que pode, vai conseguir e vai fazer. Também não somos meramente o público, e por isso temos este nosso encontramento de instituições particulares da sociedade social, mas onde consigamos, na articulação protocolada com o Estado, conseguir esta proteção social, sermos uma rede que protege socialmente todos a partir desse apoio. Por isso é que o Estado, no princípio da subsidiariedade, aparece-nos aqui como uma âncora fundamental. E nós não podemos negar que precisamos do Estado, como o Estado não pode negar que precisa de nós. E não é a questão de um que faz um lugar do outro. Não, nós temos esta missão, naquilo que é a função do Estado, ser esta âncora protetora que o faz a partir deste braço, entendamos, social, mas concedendo as condições necessárias para que essa atividade se desenvolva de maneira serena. Faz sentido nós termos IPSS ligadas às paróquias? Continua, na tua opinião, a fazer sentido esta missão e este trabalho? A minha tese de doutoramento foi sobre isso, amplamente sobre isso. Também ela surgiu, eu escolhi o tema, eu ia fazer o trabalho só. E quem me desafiou depois a fazer como doutoramento foi o professor João Duque. Eu disse, e eu estava a fazer um trabalho, que eu ia fazer umas entrevistas, fazer ali uns inquéritos, e a partir de agregar alguma informação. E era desta inquietação, faz sentido ou não ter o setor social, porque nós ouvimos mesmo colegas nossos sacerdotes que não, e de certos bispos também, uns sim, outros não, mas afinal faz sentido ou não. E a reflexão, então, na inquietação que eu na altura tinha, era, deixa aqui objetivar com algo, se é perceptível ou não, esta importância, este lugar e esta relevância. E foi o professor João Duque na altura, isso dá outra credibilidade, dá outro trabalho, e assim então fiz o trabalho. Aquilo que... Foi depois do doutoramento em Ciências da Religião. Sim, em Estudos da Religião. Estudos da Religião. Estudos da Religião. Aquilo que sobressai com muita clareza é o pilar da ação social no cristianismo, ele é do seu ADN. Seja pela vida de Cristo, nós pegámos nas parábolas dele e percebemos como é o deslugamento final, o bom samaritano, a questão do pobre Lázaro, mas tantas outras situações que nos aparecem em que esta dimensão do cuidado do outro, ela é absolutamente estrutural. Eu costumo dizer que fazer a história do cristianismo e retirarmos a parte social fica manca à história. E aquilo que foi do passado também o será no presente. E por isso, a tese claramente o afirma. A dimensão social é intrínseca ao cristianismo. Isto é o evangelho em ação. É o evangelho em ação. Não porque reza um Pai Nosso um Ave Maria, mas é o evangelho em ação. A maneira organizacional de o fazer é que é outra. E lá duas interpelações ficavam e ficam e continuam. Continua para nós, para mim, e continua para nós. Uma é, essa dimensão organizacional, se eu tenho que ser deste modo ou não. Eu não digo que eu tenha que ser deste modo. Acho que não podemos dizer que aquilo não tem nada a ver connosco naquilo que sejam cuidar de respostas de cuidar do ser humano. E o segundo é perceber que aqui sejam as nossas respostas respirem também a nossa alma. Isto é, como dizia o Papa a dado momento, quem está na dimensão social há de perceber e saber quando é que é oportuno falar de Cristo ou não. não é por estar lá que tem que falar de Cristo, mas há de perceber quando é oportuno. Mas sintámos como instituições no respeito da tolerância e da aceitação de todos, até não crentes ou de outras crenças, mas aonde como casa tem uma ADN que não a esconde. É outra expressão que utilizo isto mesmo ali nos meus, na paróquia, é, Cristo não pede para nós termos uma fé fanática, mas também não pede para termos uma fé envergonhada, nem fanática nem envergonhada, mas entusiasmada e entusiasmante aonde naquilo que são as circunstâncias que a vida o proporciona, então também o possamos alavancar. E o setor social, nós hoje tocámos famílias, pessoas, que nunca o tocámos às vezes nem na catequese nem na missa e por isso, eu penso que é aqui um areópago do tempo atual que é importante olhar para ele. Volto a dizer, a dimensão organizacional é que é algo que precisa ser apurado e aprofundado. Se o padre tem que estar tanto ligado, se não tem que estar tanto ligado, se não há outra maneira organizacional de o fazer. As misericórdias, por exemplo, deram caminho e tem história de 500 anos e hoje não é o padre que é o provedor e de certo consegue-se trabalhar de um outro modo. Portanto, eu não estou a dizer de um modo ou de outro, acho que este campeão é aberto, acho que é relevante e importante esta ação, trabalha-se e tente-se encontrar caminhos novos e o Espírito também ajudará. Achas que todo este envolvimento que tiveste nestas dinâmicas todas vai ser muito útil agora na nova missão de Bispo ao Cidade? Não vamos condicionar o senhor D. Manuel Linda, mas prevês uma ação como Bispo auxiliar também nestas áreas ou também estarás disponível para outras missões diferentes? Sim, a gente vai a ver, naturalmente, não estamos aqui a situar, mas não esconderei que aquilo que a gente tem a obrigação da espécie de vida... Vai uma saudadezinha destes trabalhos contigo? Vai, vai da paróquia logo, mas vai mesmo e eles sabem porque é normal, a gente faz isto, é aquilo que eu disse, hoje a despedida, fazer a despedida, mas não falem de despedida, por favor, que eu não gosto nada de despedida. Mas falemos de estar até um encontro que é na amizade e na vivência que eu fui ao longo destes anos que de bem e de compromisso procurámos aqui muito medo de ter. Claro que sim, eu quando preparava agora a primeira comunhão a pressão de fé e até do Crisma... Já não foi preparado do mesmo modo que os outros anos? O Crisma já foi antes, mas os outros já foi a seguir, foi do mesmo modo, mas eu estava ali a saudade que eu não vou fazer isto outra vez. Não vou fazer isto. no sentido que eu colocava a questão. Já não é na expectativa de que para o ano posso fazer deste modo ou daquele. Já sabes que não vais fazer deste modo. E esse contacto pessoal, eu tenho-me levado a pensar estes dias, o evangelho que se fermenta na nossa sociedade é feito neste terreno, não é o bispo assim, com todo o respeito, é claro que é articulados nesta comunhão, mas é ali no terreno, os catequistas, não sei o quê, o parco, ali está, é ali é que se vai fazendo o tecido para a construção desta manta, digamos, do religioso no caminhar do nosso tempo e o perceber que deixarei de algum modo ter isso. E isso já me fez um bocadinho pensar, como referido, não fico olhar para trás, olho para a frente e as coisas fazem para a frente, mas sim, mas fica. Sim, porque a visita pastoral, depois as visitas pastorais terão essa oportunidade do contacto com as pessoas, sabemos que é uma realidade diferente, mas todo este... Se apifeste e sempre apifeste. Também isso, também isso ajuda nesse sentido. Mas todos estes conhecimentos, esta prática, vai ser útil nesta nova missão? Sim, espero que sim. Naquilo que puder, obviamente, a gente ajudará um bocadinho naquilo que for como contributo de barro que possa ajudar a fazer alguma forma e naquilo que, obviamente, a gente tem da experiência para trás, às vezes vale mais com os livros e certamente serão algo também a poder ajudar porque essa realidade depois central em cada diocese, obviamente que as circunstâncias, cruzando lá, quando é para tratar isto ou resolver, também da dimensão social, também aparece e aparecerão e esperemos que a gente possa ir encontrando os melhores caminhos. como é que vais conjugar os 25 anos? Porque aqui é uma coincidência, estás a celebrar e a época é esta, 19 de julho, o dia da ordenação, 25 anos da ordenação, a ordenação episcopal a 23, a saída da paróquia, entretanto, haverá também essa nova nomeação de alguém para os cargos também, mas para a paróquia particularmente, como é que vais fazer a gestão disso tudo? Dentro do que o calendário agora situa, não estou a revelar assim segredo nenhum, quando depois, naquela semana e meia, duas semanas, quando foi para a nomeação, atendendo a que era agora o verão com o anúncio porventura de então passar a setembro, não faltam casamentos, batizados, é mesmo, que é na prova. A agenda que vai ficar? Totalmente carregada, totalmente carregada, isto tem que mandar e comunicar a todos, a situação diferente não é muito agradável, não é? Até porque sendo na dimensão de parco, às vezes alguns também é até por amizade e por fora, como sabemos todos, que acontece aqui não é por este ser melhor ou pior, é a situação normal, do caminhado à vivência dos laços humanos. Foi o acertar, eu é como refere, já é no dia 19 de julho, o dia da ordenação, pronto, dos 25 anos, acaba por 23 ser a seguir a ordenação episcopal, é verdade que São Lázaro ainda tentaram que eu pudesse ter lá qualquer coisa no dia 19 de julho, eu disse-lhes com toda a clareza que estava fora de questão, porquê? porque quando, e naquilo que o arcebio está a ser obviamente articulado, deve ser antes, uma semana, duas antes, obviamente, que o novo parco, pode ser uma pósfora, e já não faria sentido, estar no novo parco, ir lá o outro fazer agora a festa, mesmo que seja o bispo, não faz sentido, e pronto, compreenderam, entenderam, e acho que é assim que as coisas devem ser feitas, e para todos nós, porque nós temos muita responsabilidade, às vezes, algumas coisas podem não acontecer menos bem, porque também deixámos como quem que está certo, não, também ajudámos um bocadinho a educar nesse aspecto, e portanto, em São Lázaro está claramente como paróquia onde tenho a minha missão situada, e na minha paróquia, assim, da naturalidade, que é São Pedro Rates, um abraço ao meu parco, de São Pedro Rates, o bispo que fundou aqui, alegadamente, a tradição vai sendo reposta, discípulo de Santiago, era apontado, estava já situado, não no dia, eu tenho depois a missa 9 de agosto, quando foi a missa 9, e seria no agosto, então, que estávamos programados, dada esta circunstância, a gente tem que ir para o Porto, vai ter que sempre articular a agenda de um modo ou do outro com o do Manuel Linda, não é, obviamente, e quando é, lá se encontra, e então ficou no dia 30, quando o Manuel Linda, ele considerou que sim, não havia problema, no dia, no sábado antes, quer que esteja lá, porque as pré-jornadas, cá está, as pré-jornadas, já vamos ter que estar lá, obviamente, comprometido por lá, pelo Porto, não é, mas ele referiu que no sábado, no domingo então, e no domingo será então, na minha terra, um bocadinho, essa celebração, essa memória, ou comemoração. Estamos a terminar, uma despedida, da nossa Arquidicese, que não gostas de despedida, dissestes, mas, enfim, do Presbitério, é de facto uma despedida, que queiras deixar aqui, a quem nos acompanha. Sim, a palavra que eu deixo, é de muita amizade, e de muita proximidade, nós nos feitios, de uns com os outros, nem sempre somos iguais, o que é bom também, porque se fôssemos todos iguais, isto também não teria sentido, e dentro dessa diferença, que somos uns nos outros, aquilo que eu deixo, um abraço muito amigo a todos, aonde sintamos esta alegria do Evangelho, sempre que nos possa fermentar na missão, seja quando essa missão, é situada num trabalho, que a gente até gosta mais, ou no outro caso, às vezes até não gosta menos, mas aonde o está na gente, enquanto o estiver, que eu esteja de alma e coração, porque é isso também, que a gente sentirá, o coração cheio de perceber, opa, fez o melhor que pude, foi pouco ou muito, olha, foi o melhor que pude, e era isso que deixo como palavra ao Presbitério, a todos nós, obviamente, situando também com o Arcebispo, e também com aquele que foi, durante muito tempo, o nosso Arcebispo, e ao Bispo, ou seja agora o Nuno ao fim, porque o Nuno já está, aí para outra diocese, mas a todos, a todos, são tantos que eu recordo, aqui nas paróquias, foram oito paróquias, a onde trabalhei, e sobretudo isso, também a ação social e outras ações, e instituições, mas de um modo particular, nas paróquias, o nosso trabalho deve-se muito àqueles que estão connosco, e eu digo muitas vezes, nós temos uma riqueza imensa, que as pessoas dão do seu tempo e do seu saber, que às vezes a gente nem nos passa pela cabeça, quanto eles fazem por aquilo, às vezes é para também com atritos, também com alguma conflitualidade, e tal, mas aqui fica agora a outra palavra, que é, para nós, enquanto cristãos todos, que a igreja somos nós, o rosto somos isso, aquilo que é referido a Jesus, quando foi na última ceia, na oração sacerdotal, para que eles sejam um, para que os outros acreditem, e este elemento da verdadeira unidade e comunhão entre todos nós, que nas paróquias, nas instituições estamos, que seja real e efetiva, é fundamental para uma alegria crescente, um entusiasmo maior e melhores frutos na nossa ação postural. E um banhagem, também estarei cá, naquilo que é, no outro lado, eu não misturo coisas, não faço sombras, nem quero sombras, não há nada disso, mas no coração cá estaremos, e na comunhão, certamente, eclesial e os com os outros. Muito obrigado. Obrigado também a todos vós, que nos acompanhais. Podem também acompanhar todos estes conteúdos do Diário do Minho nas suas redes sociais e em diariodominho.pt e até ao próximo programa, se Deus quiser.